Música Na festa de aniversário de Cláudio, o menu é tipicamente brasileiro. A TT foi quem inventou o cardápio. Por onde você começou? Pensando num cardápio que todas as mulheres do Brasil pudessem executar. Cada uma com os ingredientes da sua região. Então, a gente tem o acaçá, que é o pudim de arroz, badana da terra, camarão, manga, frutas brasileiras, raízes, mandioca. E qual é o prato principal? O prato principal é pernil de porco, que a gente fez de uma maneira diferente. No lugar do escondidinho, a gente fez um aparecidinho. Ao invés de carne seca, a gente usou o pernil de porco, desfiadinho. E no lugar da mandioca, a gente usou um purê de banana da terra. E o que a gente tem de sobremesa? Uma tapioca feita com leite de coco e uma compota de casca de maracujá. Ah, delicioso. No menu todo tem uma coisa um pouco agridoce, certo? Onde a gente percebe isso? No purê de banana da terra, na salada com manga, que a gente combina com camarão. Tem um prato de galinha d'Angola com especiarias, que a gente colocou um chutney também, adocicado, de fruta. E se eu quiser fazer um menu desse, bem brasileiro, na minha casa, o que você acha que não pode faltar? Ah, cuscuz paulista, que a gente aqui vai dar uma versão diferente, de formato pra montar. Bem pequenininho, né? É, super delicado. E a TT vai liberar uma receita pra gente desse cardápio de Cláudia. Qual vai ser? A salada de camarão, manga e pupunha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí